Por que existe tanta gente depressiva nos dias de hoje? Não é que a depressão seja a doença do século ou a doença da moda. Sempre existiu, mas é que as pessoas começaram a dar mais importância agora. As pessoas sempre sofreram. A solidão é uma das raízes, é uma das sementes que levam uma pessoa à depressão. E eu fico muito triste de saber que muitas pessoas, inclusive pastores, acabam tirando suas próprias vidas. Não é que os pastores estão tirando suas vidas, não. Não existe nenhuma doença contagiosa que pegue os pastores ou coisa parecida. Não, mas é que o fato é que as pessoas ficam tristes e depressivas. E como lidar com isso? Meu nome é Déio Tambasco e esse aqui é o Daily Cast. A gente está falando todos os dias com vocês e eu tenho a imensa honra e prazer de poder parar tudo o que eu estou fazendo e gravar um conteúdo para vocês aqui, compartilhar um pouco da minha história e de alguma forma tentar ajudar a sua vida, o seu ministério, a sua carreira. Eu às vezes me sinto só, vou ser bem sincero com você. E o mais louco de tudo é que na maioria das vezes em que eu me sinto só, eu estou perto de muita, muita, muita gente. Às vezes a gente está num palco se apresentando, às vezes a gente está dentro de uma igreja, num lugar cheio de pessoas. Muitas dessas pessoas nos conhecem, mas a gente fica simplesmente se sentindo sozinho. Muitas vezes porque a gente não está do lado de quem a gente gostaria de estar. A gente não está acompanhado por quem a gente gostaria de estar acompanhado. São muitos os fatores que nos levam a sentir só, não é? E o que mais afeta as pessoas, na verdade, é o pertencimento e o acolhimento. A falta desses dois fatores fazem com que a gente se sinta sozinho. Você pode estar se apresentando numa outra cidade, pega um avião, vai para uma outra cidade, chega lá e se apresenta para 10 mil pessoas, mas você não faz parte daquele lugar. Você largou a tua tribo, você largou o seu meio e você vai para um outro lugar, onde você tem irmãos na fé. Sim, pessoas que professam a mesma fé, amam o mesmo Deus, são irmãos na fé, mas não são pessoas que têm vínculo com você. Isso faz você se sentir só. O pior ainda é quando você está num lugar e não consegue sentir realmente que você faz parte daquilo. É como se as pessoas não te acolhessem, é como se as pessoas não te recebessem, não admitissem você perto deles, ou simplesmente ignorassem. Nem sempre isso é verdade. Na maioria das vezes, essa solidão que implanta é a gente mesmo. O acolhimento é uma coisa muito interessante. Quando as pessoas te recebem, te abraçam, você se sente importante. Eu estava assistindo outro dia, ouvindo um podcast que o meu irmão, o Duca, me indicou e estava falando ali sobre o islamismo, um documentário sobre o islamismo. É um projeto muito legal, projeto humanos, uma coisa assim. E uma moça convertida ou revertida ao islamismo, segundo eles, ela estava falando de como foi o acolhimento de sua comunidade atual. Se eu não me engano, foi em Foz do Iguaçu, quando ela se reverteu, no caso, ao islamismo. Todos, mais de mil pessoas, abraçaram essa moça. E ela se sentiu muito importante, acolhida. Ela sentiu que realmente fazia parte daquele movimento, daquela religião. Finalmente tinha encontrado o seu povo. Quantas vezes a gente, na nossa igreja, não vê a pessoa se encontrando com Cristo ao nosso lado, aceitando a Jesus como Senhor, e a gente simplesmente age como se aquilo fosse um momento como qualquer outro. Na verdade, aquele é o momento da vida da pessoa, e a gente, sem querer, está desprezando este momento. Mas, é uma lição que a gente tem que tirar aqui, disso que eu estou falando, para que a gente tenha comportamentos diferentes quando a gente chegar na nossa comunidade. O jeito com que a gente trata o visitante. Porque esse visitante de hoje pode ser o integrante, o membro de amanhã. Se você não recebe essa pessoa direito, amanhã pode ser que ela não volte. Então, você está abrindo mão de uma grande oportunidade de fazer diferença realmente, e fazer o reino acontecer na vida de uma pessoa. Todos nós precisamos de uma tribo, isso é fato. Como diz Bert Hellinger, tudo é sistema. Uma família é sistema, uma igreja é sistema, uma banda é um sistema. Então, fazer parte de um sistema faz parte da necessidade humana. Nós precisamos do pertencimento, precisamos do acolhimento, precisamos fazer parte de uma tribo. Quando a gente não é bem recebido, a gente fica triste e se sente só. Na maioria dos casos, o nosso comportamento é que são os frutos daquilo que plantamos. Então, você se comporta de uma maneira, e essa é a semente, aquilo que você está plantando. E aquilo que você vai colher depois pode ser a solidão. Estou colocando aqui uma possibilidade para você, e acompanha aqui o meu raciocínio. Hoje você se comporta aí com arrogância, com chatice, ou mesmo dando uma de coitado, de vítima, sempre o perseguido. Isso é autocomiseração, aquela coitadice, né? Ou exige demais, aquele perfeccionismo. Ninguém gosta de andar com gente chata demais. Ninguém gosta de andar com gente miserável demais. Estou dizendo não miserável no sentido de não ter dinheiro, ou não ter comida, ou roupa. Estou dizendo de autocomiseração. Daquilo você se enxergar como uma pessoa miserável, aquela pessoa que está sempre cabisbaixa e tal. Esse tipo de comportamento as pessoas não gostam, e fatalmente acabam se afastando da gente. Então o que eu quero dizer aqui? Em alguns casos, a responsabilidade pela nossa solidão pode ser nossa. É engraçado eu falar isso, né? Você pode falar, mas como ousa dizer uma coisa dessa? Mas para para pensar. Para para pensar que de repente você pode ser um caso desse, ou não. Ou você pode conhecer alguém que esteja passando por isso. E muitas vezes, quando você olha para aquela pessoa sozinha, num banco, abandonada pelas pessoas, você fala, está vendo? Ele é chato, ele é isso, ele é isso, ele merece o que ele está passando. Vai morrer sozinho, ou vai morrer solteiro. Quantas vezes a gente não veste a capa de juiz e começa a julgar e condenar as pessoas. Mas às vezes a gente é vítima dessa circunstância pela qual a gente mesmo se colocou. Então, nestes casos, a gente precisa voltar à raiz daquilo que aconteceu com a gente. Para para pensar, pode ser o teu caso. Às vezes você fala assim, poxa vida, se eu tivesse me comportado diferente com esse pessoal, se eu tivesse abraçado mais. Tem uma música do Titãs, que devia ter, né? Devia ter não sei o que mais. Então, para para pensar. Será que você devia ter abraçado mais, acolhido mais, amado mais? Será que você poderia ter sido menos chato? Será que você poderia ser menos exigente, mais compreensivo, mais apaixonado por pessoas? E talvez hoje você esteja colhendo algum fruto daquilo que você plantou. Se você tiver maturidade para entender isso que eu estou falando, você pode chamar para você a responsabilidade, sem transferir a culpa disso para os outros. Por exemplo, aquela igreja só tem gente chata, aquela banda todo mundo é idiota, as pessoas não gostam de lidar com pessoas. Mas espera aí, se entre eles eles são felizes, significa que talvez você não esteja encaixando no contexto. É importante para você encaixar-se nesse contexto de vida? Então, você precisa fazer a sua parte. Vale a pena você mudar? Será que você vai se corromper para poder se encaixar naquele sistema, naquela tribo? Se isso for verdade, então você pode e tem a oportunidade de simplesmente abandonar. Não vale a pena. Não vale a pena você ir contra tudo o que você acredita simplesmente para ser aceito. Estou colocando aqui muitos assuntos, são muitas possibilidades, porque o foco desse vídeo aqui é a solidão, ok? Então, você volta à raiz, perceba, tenta fazer uma autoanálise. Aonde você pode mudar e mude? Simplesmente assim. Número dois, você pode transformar a solidão em solitude. Quando você está se sentindo só, entenda que a solidão é uma circunstância imposta a você. Você não quer aquilo, mas aquilo está acontecendo com você. Ou te deixaram só, ou você não tem opção como ir ou vir. Você simplesmente está só. Foi uma condição imposta. Mas você pode transformar esta solidão em solitude. E solitude a gente escolhe. Quando você resolve ficar sozinho para ter um momento a sós com Deus, um momento a sós com você mesmo, meditar na palavra de Deus, meditar na luz das escrituras, ou mesmo meditar, respirar, pensar e refletir. Você pode aproveitar uma circunstância negativa e fazer dela uma circunstância positiva. Pensar em maneiras de gratidão, as formas e motivos que te levam a ser grato. E encher o seu coração de gratidão. Neste momento que outrora era solidão e agora é solitude, você escolhe estar sozinho e vai aproveitar isso. Até porque se você pensar de outra forma e ficar se culpando ou se menosprezando, você vai sofrer ainda mais. Então existe uma ferramenta que eu criei a partir de um livro que é necessidade versus escolha. Você pode ter que fazer alguma coisa porque senão alguma coisa vai acontecer. Mas você pode escolher fazer aquilo para que outra coisa muito boa aconteça. Então estamos falando da mesma coisa, mas dependendo do ponto de vista, você vai ter um pensamento melhor a respeito daquilo. Então pensa no que eu estou falando agora. Você pode sofrer se sentindo sozinho ou você pode se alegrar trazendo a solitude, aproveitando um momento sozinho e a sós com Deus e com você mesmo. Desfrute da solitude, ok? Terceiro ponto, deixar a mania de perseguição. Isso é fato, porque tudo que acontece de ruim com a gente, a gente já quer culpar os outros e achar que tudo é contra a gente. O sistema está contra mim. As pessoas não gostam de mim, não fui aceito. Mas espera aí, menos mimimi, você vai entender-se como pessoa neste momento, vai perceber tudo de bom que você tem para oferecer para este sistema, para as pessoas. E a partir de agora, se você não está sendo recebido, meu, azar dessas pessoas, porque você tem muito a oferecer. Bola para frente, alegre-se, alegre-se no Senhor e não fique sofrendo por causa de solidão. Entenda que muitas vezes a gente quer andar com gente que não quer andar com a gente. Mas, por outro lado, sempre existe alguém que quer, que daria tudo pela nossa companhia e a gente não faz o mínimo de esforço para estar com essas pessoas. Foque em quem foca em você. Derruba um pouco essa coisa de expectativas nas pessoas, porque muitas vezes você constrói um sonho em cima das pessoas e as pessoas ainda, ou ainda, ou não estão e não vão estar focadas em você. Você precisa se alegrar, você precisa ser grato. Olha, anda um pouco de costas, sabe? E você pode perceber todo o caminho que você já trilhou. Neste momento de solidão, você precisa se encher de esperança, gratidão e foco mesmo. Se você ficar alimentando sentimentos ruins e coisas negativas, é isso que você vai se tornar. Essa pessoa cabisbaixa, essa pessoa triste. Mas se você se perceber, para para pensar quem você é. Deus te formou e Deus te criou para ser luz e ser sal. Você é muito importante, você é relevante. Deus te deu dom, Deus te deu talento. E existe em algum lugar alguém necessitando de você. Foque em quem precisa de você. E não foque nas pessoas de quem você precisa. Ok? Você vai ser melhor, você vai se sentir melhor. Eu tenho certeza. Sabe por quê? Sabe por que eu falo isso? Porque durante toda a minha vida eu senti isso. E na grande maioria das vezes, quem se colocou nesta situação fui eu mesmo. Eu mesmo me coloquei, me afastando das pessoas só para depois me sentir abandonado. Isso acaba virando um ciclo vicioso. Você fica, você acostuma com aquela coisa de ser um coitado, um miserável. E você fica dependendo da pena dos outros. A pena dos outros não vai fazer nada por você. Quando a pessoa passa a mão na tua cabeça, daqui a pouco a pessoa está fazendo outras coisas. E você continua com aquele sentimento, precisando que outra pessoa venha fazer carinho em você. É diferente. Faça você carinho em quem precisa. E aí você vai focar. Como diz Jó, foi abençoado por Deus a partir do momento que ele abençoou. Mesmo com tanta luta, com chagas e tudo mais. Então, se você parar para pensar, existe alguém do teu lado que está sofrendo muito mais, muito mais do que você. Então, se você focar numa maneira de ajudar o próximo, você vai perceber-se como uma pessoa que é muito mais do que aquilo que você está percebendo. Você precisa parar, pegar uma folha de papel, colocar todas as tuas virtudes no papel e aí você vai entender quem você é. E eu tenho certeza que eu estou falando com pessoas maravilhosas, estou falando com pessoas gabaritadas e capacitadas para fazer a diferença neste mundo. Vamos fazer a diferença, vamos ganhar o mundo para Jesus. Nós fomos feitos para isso. Que Deus te abençoe e até amanhã.